E todo mundo que te menosprezou, todo mundo que falou mal de você, que te julgou, que falou que você não ia conseguir, elas vão voltar. Cara, como é que... como assim? O que você tá fazendo com que você... você tá morando nesse bairro agora? Como é que... o que você tá fazendo com que você comprou esse carro? Cara, como é que você tá vendendo tanto? Não, mano, você mudou. Não, mano, você tá sumido. E não sei o quê. As pessoas sempre voltam.